A política agrária do terceiro mandato de Lula tem sido alvo de debates, críticas, muitas vezes aqui na CNN Brasil, diante de invasões feitas pelo MST, inclusive em fazendas com terras produtivas. Há casos de terras improdutivas, mas algumas também que são consideradas produtivas. Ontem, cerca de 250 trabalhadores do MST ocuparam um engenho em Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco. Para debater se a política agrária do governo é tolerante, com os métodos do movimento, o que está acontecendo nesse abril vermelho, como é destacado pelo movimento, vamos conversar agora com os deputados federais, Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e também João Daniel, do PT do Sergipe, mais uma vez os senhores aqui, para falar sobre o avanço das ocupações, invasões de terras, o que está acontecendo com a pauta reforma agrária neste terceiro governo de Lula. Eu vou passar a palavra, vou começar pelo João Daniel, para que ele traga aí o panorama desse abril vermelho, porque é um mês historicamente considerado de mobilização do MST, mas também é significado de ameaça ao produtor rural, a proprietários de terras que acham que é o mês das invasões. João Daniel, deputado, é o mês das invasões de terras? Olha, primeiro cumprimentar você, Basília, e cumprimentar o meu colega aqui, e dizer que o mês de abril é um mês que se realiza manifestações, mobilizações, quando se faz o aniversário de 27 anos, neste ano, no dia 17 de abril, do massacre de Eldorado dos Carajás, que, aliás, passou a ser uma homenagem internacional da Via Campesina e de todas as organizações do campo no mundo, como um dia internacional de luta, em defesa da reforma agrária, em defesa da vida. O que está ocorrendo no Brasil neste momento não há nada de grave, é uma anormalidade de todos os anos de luta, mobilização, nenhum proprietário rural que produz, que respeita a questão trabalhista, ambiental, deve se preocupar, todas as áreas são áreas improdutivas e são manifestações pacíficas que os movimentos do campo realizam, com o grande objetivo de cumprir uma meta que o Brasil nunca realizou, que foi a reforma agrária. E não é um governo que vai fazer, será uma luta da história do povo brasileiro para mexer nessa estrutura arcaica que ainda resiste com mais de 4 milhões de poceiros e sem terra, e grandes latifundiários e fazendas sem produzir. Por isso, abril representa a nossa história e solidariedade àqueles que deram a vida pela reforma agrária, pela luta e pela paz do campo. Por isso, nós estamos aqui muito tranquilos na defesa de que o Brasil precisa debater o tema da reforma agrária e do fim da violência no campo cometida pelo latifúndio e pelos grileiros de terra neste país. Deputado Kim, o senhor como um crítico do MST, das práticas adotadas pelo movimento, eu queria que o senhor também trouxesse a sua perspectiva sobre o Abril Vermelho. Como o senhor vê esse mês que é considerado de mobilização, de debates sobre reforma agrária, sobre fome no Brasil? O senhor, que é um crítico, vê assim? Como o senhor vê? O que nós temos agora, Basília, estive cumprimentando, cumprimentando o deputado João Daniel, é uma ameaça por parte de movimentos como a MST de cometimento de crimes, de invasão de terras. Não tem nada, como o deputado disse, de normalidade de todos os anos. Pelo contrário, desde o governo Temer nós não tínhamos invasão, as invasões voltaram a ocorrer, o que demonstra certa omissão do governo no combate ao crime. Sobre nenhum proprietário rural dever se preocupar, isso também é mentira. Várias propriedades já foram invadidas. Há apenas áreas improdutivas, também é mentira. O exemplo são aquelas florestas plantadas que foram derrubadas pelo MST e, portanto, causando prejuízo ambiental, fazendas que tinham selo ESG e eram reconhecidas internacionalmente pela sua sustentabilidade econômica, social e ambiental, foram destruídas e invadidas pelo MST de maneira criminosa. Sobre reforma agrária, o PT teve 13 anos para fazer reforma agrária, no final só distribuiu terra sem nenhum critério e sem se preocupar com a produtividade da terra distribuída. Em razão da violência do campo, bom, eu vou utilizar aqui dados das CPIs que aconteceram em 1990, 2016 e decisões da Justiça Federal, do STJ e do STF que consideraram que o MST utiliza de ameaça, de invasão, de chantagem, de extorsão e de uma série de outros crimes para promover a violência e para tentar obter títulos de terra por meio da força, por meio do crime e não da negociação e não da reforma agrária legítima. Só para dar um exemplo, o governo Dilma distribuiu 88 milhões de hectares para reforma agrária. 4 milhões de agricultores familiares ocupam hoje 80 milhões de hectares, ou seja, ela distribuiu 88 milhões de hectares para 1 milhão de pessoas, quando 4 milhões de pessoas ocupam 80 milhões de hectares. A conta não fecha. Um exemplo é a cidade de Novo Mundo, em Mato Grosso, onde a população rural é de 4.500 e há mais de 4 mil lotes de reforma agrária que foram concedidos no governo Dilma, que comportam 16 mil pessoas. Ou seja, uma clara desproporção, a conta não fecha. O governo dá a terra e depois não sabe se aquela terra está sendo produtiva, se a dignidade daquele produtor rural está sendo respeitada. Tem um ponto aí da fala do deputado Kim Kataguiri, que eu gostaria de abrir em maior perspectiva. Quando o senhor diz que as invasões pararam de acontecer a partir do governo de Michel Temer, então teria ocorrido uma retomada dessas ocupações agora no governo de Lula. Como o senhor reage a esta informação, deputado Daniel? Porque muitas vezes, ouvindo parlamentares que são defensores da CPI, do MST, alguns deles integrantes da frente parlamentar da agropecuária, eles falam exatamente isso, que o MST voltou a invadir terras neste governo. É coisa de agora ou vocês continuavam fazendo esse tipo de mobilização em outros governos não petistas também? E eu trato deste tema com o senhor, deputado federal, porque o senhor também mora em um acampamento, né? O senhor mora dentro de um acampamento do MST, Então está intimamente ligado a este movimento. Vocês pararam de ocupar terras em outros governos e voltaram agora neste? Olha, Basília Moro, eu sou assentado com muito orgulho e resido no assentamento. Na verdade, eu fico olhando um jovem como Kim, que deveria ter umas ideias brilhantes da defesa da democracia, da defesa da reforma agrária, e tenta criminalizar aqueles que são vítimas da violência perversa do latifúndio no Brasil. O Congresso já teve duas CPIs contra o MST, nunca tiveram nada não aprovado. É só você ver o relatório de cada CPI do que foi encaminhado para o Judiciário. O MST é uma organização séria, comprometida, nunca cometeu crime algum. O que há é por trás de toda uma grande armação dos setores conservadores do campo brasileiro, que querem que o governo do presidente Lula não tenha políticas de reforma agrária. É muito importante compreender que é normal e natural que haja ocupações e mobilizações mais no governo do presidente Lula do que no governo Bolsonaro e Temer. Aliás, quem financiou o golpe do Temer foi o grande latifúndio, quem financiou a candidatura e o governo de Bolsonaro foi o grande latifúndio, a grande grilagem de terra. É só ver como foi a política de Bolsonaro para a questão ambiental e para a questão agrária. Ele trouxe aqueles que deveriam ser condenados por crime no campo para dirigir a política no campo. Então é normal, natural, que todos os movimentos no governo Lula tenham esperança de lutar, de acreditar. Repito, Basília e Alquim, a todos que nos acompanham. Só tem medo das mobilizações e ocupações do campo aqueles que têm grandes extensões de terra, que não produzem, ou que grilaram, ou que não respeitam o meio ambiente, ou que têm trabalho escravo. Quem produz, cuida dos direitos trabalhistas e da questão ambiental, sabe que o MST não ocupa e muito menos invade. Por isso, eu quero parabenizar todos os movimentos do campo que pacificamente retomam a esperança no Brasil de ver o governo Lula recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ver voltar o debate da importância da produção de alimentos saudáveis e de ter uma reforma agrária ampla, forte e grande nesse país. A presidenta Dilma teve muita dificuldade na reforma agrária. O quinto em conhecimento, o próprio TCU, barrou a implementação de todos os créditos no segundo mandato da presidenta Dilma, numa ação que foi reconhecida pelo STF como ilegal, que era tentar impedir o pagamento de crédito. Aliás, tem crédito ainda no íntimo do tempo da presidenta Dilma, que foram tão incompetentes, Bolsonaro e Temer, que além de cortar o orçamento, não gastaram parte do que tinha. Aliás, foram os governos, depois da ditadura militar, os mais irresponsáveis com a agricultura familiar e reforma agrária na história do Brasil. Deputado Kim, eu dei a oportunidade do deputado João Daniel rebater esta informação sobre não terem acontecido invasões em outros governos e eu também lhe darei a oportunidade, o senhor como um defensor da CPI do MST, contrário ao movimento, de rebater, enfim, apresentar os seus pontos sobre uma outra informação que tem a ver com o seu grupo. É verdade que a Frente Parlamentar da Agropecuária ou que os defensores da CPI do MST não querem saber de reforma agrária no Brasil? É mentira, mesmo porque, primeiro ponto, defesa da democracia, eu defendo a democracia e a democracia pressupõe o império da lei. Não é um movimento privado que define se uma propriedade está cumprindo lei trabalhista, lei ambiental, lei tributária, qualquer lei que seja. É o poder público que define, senão a gente está no império do arbítrio, senão aí sim a gente está numa ditadura ou a gente está numa anarquia. A defesa da democracia pressupõe a lei e a lei aplicada pelo poder público, não por um movimento privado. Segundo ponto, sobre a reforma agrária. O governo Temer, em dois anos de governo, deu mais títulos de propriedade do que o PT em 13 anos. Então, isso foi apoiado pelo setor do agronegócio. Para além disso, eu li o relatório da CPI e é mentira que o relatório da CPI não encontrou nada. Na verdade, houve indiciamento. O que é um indiciamento? É quando há indício de materialidade e autoria do cometimento de crimes. Portanto, sim, houve nas duas CPIs a conclusão de que há indício de cometimento de crimes por parte do MST e de diversos agentes políticos ligados ao MST. Foi constatada a omissão do governo para reintegração de posse e a ação criminosa do governo para titulação fraudulenta, inclusive com atuação de partidos de esquerda. A conclusão de ambas a CPI é de que o MST é um grupo violento que ameaça, espanca, destrói plantações e maquinário, especula terras, trabalha em coluio com cartórios, opera uma indústria fraudulenta de posse por meio da cooptação do INCRA, que é justamente o que o MST está reivindicando agora, cargos no INCRA para muito provavelmente voltar às práticas que se via durante o governo dos petistas. Superintendentes do INCRA, segundo o relatório da CPI, durante o governo Dilma, formalizavam o descumprimento da lei, dando poder de decisório ao MST, o que é absolutamente criminoso. No Tocantins foi relatada a titulação fraudulenta, o governo atuando em prol dos invasores. No Espírito Santo teve especulação imobiliária e titulações fraudulentas, ou seja, MST utilizando terras obtidas por meio dessas invasões para depois vender, para depois especular. E, além disso, o uso de mulheres, crianças e idosos por parte do MST para criar um estado de vulnerabilidade e levar o judiciário a negar pedidos de reintegração de posse, ou seja, a manipulação de mulheres, crianças e idosos para que o judiciário fosse induzido a negar pedidos de reintegração de posse. Invasão é crime e não pode gerar direitos. É o que diz a lei, é o que diz a democracia. A democracia é regida por leis. A doutrina e a jurisprudência vão no mesmo sentido do Código Civil. Só é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. E essa é uma legislação que permanece em vigor até hoje.